Primeira Vamos lá O brilhante Olha o tufo Segura aí Até pronto Foi aí Cheirou aí Você olhar no sol Olhou Papel branco Olha lá Hai 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 Vai devagar Hai Hai Saiu Olha O original Olha O original Olha assim O reflexo No sol Essa risca É o dinheiro Original Do mercado Olha aí Chegou a polícia, vai pegar ele. Com essa maquininha. Meu Deus do céu, meu nome. Peraí, cara. Pesa festa, professor. Eles estavam com a maquininha de fazer dinheiro. Quem? Eles estavam com a maquininha de fazer dinheiro e estavam me demonstrando. Não, não, não. Até deixou esse bolo aqui pra fazer pra nós darmos dinheiro. Não, 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 seu policial, é o seguinte. Ele ia passando aqui, nós estávamos eu e o meu colega japonês. Ele falou, olha, tem uma máquina que faz dinheiro. Eu não falei isso pra você? Lógico. Macedo, mais um aí, Macedo. Calma aí, deixa eu explicar pra vocês. Senhor Macedo, seu Ferrari. Calma aí, senhor, calma. Calma aí, você, calma aí. Deixa o senhor ficar calmo. Eu tô falando pro serviço, esse cidadão me parou aqui e falou que estava com a maquininha de fazer dinheiro e esse japonês. Não, 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 não. Já você falou japonês, não, 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 não. Já você falou japonês, não? J databrando. Não, 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 não. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, vamos voltar pro lugar aqui. Olha, olha, o senhor se arreglar, pegue o seu dinheiro aí. Você que vendeu a maquininha pra mim. Pera aí, calma aí. Pera aí, calma aí, calma aí, seu filho. Pera aí, calma aí, calma aí, seu filho. Se é o problema dele, não, não. Prêmio, mas isso é o... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí! É boa, é muito boa. Abre e veja o sol. Você vê que é original. Olha lá. Não é? Verdadeiro do mundo. O que está acontecendo aqui? Ele está vendendo a máquina de fazer dinheiro. Como é que é? Eu não estou vendendo nada. Um par Giving é dele, um bagulho! Não tem nada porque... O mac Challenge tem aquelas comações aí... Você tá caderno n PM? Quando eu tiver uma bagunça? Esse dinheiro era meu... Mas ele abriu a parte do que? Você deu prarapunça, vinnardinho. ... Pelo amor desse Malé de barral! Pelo Japon confirmado... Donde ela passou a aprendre aplanar... Tu já foi... Vai eu tá! É isso aí meu irmão! Pê o policial, vamos ver se tem mais. Pra ver se ambas são um dos militares. Então gag Vasco, e aí goof? Nem uma coisa que eu tenho... É uma máquina que transforma o dinheiro. Quem que é? Quem tá vendendo pra quem isso aí? Não, eu não tô vendendo nada aqui, ô pai. Olha, acabei de dar os dez vezes pra ele. Não, não, você me falou que essa máquina aí faz o dinheiro. Eu? Ô pai, agora você fala brasileiro, né? Não, não, vamos não. O senhor está liberado. O senhor tem cara de cidadão de bem. O senhor tem cara de cidadão de bem. Não, 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 não. Eu sou o senhor, eu sou o senhor. Ah, é muito boa, é muito boa.